O que faz a imagem pelo celular está dentro da escola. Ela é aluna do Colégio Estadual Margarida Pinho Rodrigues, em São Vicente, litoral de São Paulo. Ela grava a movimentação de alguns garotos em frente ao local. Parece saber o que vai acontecer. Repare agora nesse rapaz, de blusa azul e boné. Ele se afasta do grupo e caminha alguns metros. Um outro menino, de branco, se aproxima. O de azul olha para o lado esquerdo e vê o alvo se aproximar. Saca a arma, aponta para o carro. O motorista para. Os outros adolescentes se aproximam. Encostam no veículo. O homem que estava ao volante é um idoso. Ele não reage. Desce do carro, entrega tudo. Dois bandidos, então, entram no veículo e fogem. O restante do bando foge a pé. Meu Deus, Hélio, não creio. Duas horas depois, a polícia achou o carro roubado. O veículo foi levado à delegacia e devolvido intacto ao dono. Já os bandidos continuam foragidos. A vítima contou que, possivelmente, todos são menores de idade. Meu Deus, Hélio, não creio. Minha, o número 3, deo 3, vaciadoras no veículo 3. Minha, o número 3. Minha, o número 3. Minha, o número 3. Minha, o número 3.